Oi, galera! Nos nossos vídeos anteriores, a gente viu toda a classificação, a organização dos seres vivos, né? Como que a taxonomia coloca eles dentro de uma ordem lógica da evolução da biologia, certo? E a gente viu cinco reinos de seres vivos que a gente vai começar a detalhar a partir dessas aulas, tá bom? O nosso primeiro reino é o reino monera, e aí a gente precisa saber que o reino monera é composto por bactérias. Quem faz parte desse reino são as bactérias, ou o que a gente pode chamar de organismos procariontes. A gente tá vendo o reino monera em primeiro lugar, certo? Porque é aquele reino mais basal, é aquele reino que é menos complexo evolutivamente, tá? Então são os organismos procariontes. Existe uma diversidade enorme de bactérias, muito, muito, muito grande. E essas bactérias, elas são tão pequenas que elas precisam ser visualizadas por meio de um tipo específico de microscópio. Então quando a gente fala de modo geral sobre micro-organismos, a gente tá colocando dentro dessa categoria de micro-organismos vários organismos que são micro, que são pequenos e que só é possível a gente visualizá-los a partir de microscópio. Então a gente pode estar falando de bactérias, de protozoários, de algas unicelulares, de fungos unicelulares, ou seja, formatos por uma única célula, e a gente vai vendo tudo isso ao longo do curso. Mas vamos focar então nas bactérias, que é realmente um tipo de micro-organismo. E aí quando a gente fala de micro-organismo, é um organismo que a gente precisa ver por meio do microscópio. E aí sabe esse desenho aqui que eu coloquei pra vocês? Esse microscópio que a gente chama de ótico, que pode ter em algumas escolas, tem em alguns laboratórios, é o que a gente vê em filme, que tem lá o cientista, o pesquisador olhando pra dentro desse microscópio. As bactérias, elas são tão, tão, tão pequenas que nem esse microscópio consegue ver. É preciso um microscópio super especial, enorme, grandão desse jeito, que é chamado de microscópio eletrônico. E aí esse microscópio eletrônico consegue ver, consegue encontrar, dá aquele zoom necessário pra ver todos os tipos de bactérias que existem. E aí quando a gente usa esse microscópio, a gente vê que existem muitos e muitos e muitos tipos de bactérias. E a gente já vai entender todo esse reino, toda essa diversidade nesse vídeo, tá bom? Então só retomando, a bactéria é tão pequena que ela tem esse tipo aqui de numeração. Chama um micrômero. O que que é isso? Vamos pensar que a gente tem, a gente conhece centímetro, certo? Então de zero a um aqui nessa régua, eu tenho um centímetro. A gente tem de zero a zero virgulão, bem pequenininha aqui nessa régua, um milímetro, concorda? A bactéria é tão pequena que a gente precisa dividir esse milímetro em mil partes. E aí a bactéria é uma parte desse milésimo aí do milímetro. Então assim, é uma coisa muito, muito, muito pequena, tá? Por isso que a gente precisa desse microscópio super especial. Beleza, mas até aqui era só curiosidade. Eu queria falar pra vocês realmente como as bactérias, elas são pouco complexas, tá? Pouco complexas em sua constituição, em seu tamanho, mas elas têm bastante características que faz a gente ter muita coisa pra estudar delas. Beleza? E a gente precisa se perguntar uma coisa que é bastante discutido atualmente. Eu tô chamando aqui pra vocês as bactérias de reino monera. Mas existem alguns pesquisadores, alguns biólogos, alguns estudantes, né, alguns pesquisadores dessa área, que vão falar que as bactérias, elas não fazem parte apenas de um reino. Elas são um próprio domínio. Então lembra quando a gente tava falando de reficofage? E aí eu falei pra vocês que além do reficofage, podia ter também domínio. É por isso. Aí alguns pesquisadores vão falar que existe um domínio das células procariontes, ou seja, é o domínio das bactérias, e o domínio das células eucariontes. A gente pode pensar que bactéria é um reino, como também domínio, tá bom? Existem essas duas vertentes dentro da biologia. Além disso, a gente também pode ter o domínio das eubactérias e o domínio das arqueobactérias, como tá aqui circuladinho, dando destaque aqui pra vocês. Ou a gente pode falar que existe dentro do reino monera um grupo de eubactérias e um grupo de arqueobactérias. Não é tão interessante os vestibulares, como isso ainda não tá muito tabulado, não tá muito certo se é um domínio ou se é um reino, os vestibulares geralmente não pedem, mas é bem importante vocês saberem que existe essa discussão, tá bom? O que é muito, muito, muito importante é a gente saber que existe essa divisão dentro das bactérias, que são as eubactérias e as arqueobactérias. As arqueobactérias são aquelas bactérias mais antigas, arqueo, e as eubactérias, que são as bactérias eu-verdadeiras, tá bom? E aí a gente tem subdivisões ainda. As bactérias, como a gente conhece, bactérias mesmo, essa diversidade que a gente tava vendo nos slides anteriores, e também as cianobactérias. Vamos entender tudo isso. As arqueobactérias. Elas são bactérias antigas e bactérias com bastante especializações, tá? Com algumas características ali, que faz a gente ver essa bactéria, ver essa característica e falar, putz, é uma arqueobactéria. Elas apresentam um metabolismo, ou seja, funções fisiológicas ali, funções do organismo, que são bastante peculiários. Então a gente tem arqueobactérias que vivem em locais com muito, muito sal. Por exemplo, no Mar Morto lá, que tem muito, muito sal. Ali, ou então numa terra que tá super contaminada com sal. Elas sobrevivem. São esses tipos de arqueobactérias que a gente chama de alófilas, tá bom? Qualquer tipo de outra bactéria não vive em local com alto teor de sal, mas as alófilas vivem. Do mesmo jeito, a gente tem termófilas, que vão viver em altas temperaturas. E a gente também tem as metanogênicas, que vivem em local com bastante metano. Por exemplo, são as bactérias que estão no nosso lixo. Quando a gente deixa o lixo lá, esquece de pôr pro lixeiro. E aí a gente deixa aquele lixo por duas, três, quatro, um mês. Vai começar a ficar muito fedorento. E esse fedor vem do alto teor de metano. E aí quando a gente tem alto teor de metano, com certeza a gente tem arqueobactérias ali dentro. Quando eu falo pra vocês que as arqueobactérias são bactérias antigas, não quer dizer que hoje elas não existem mais. Quer dizer que talvez elas tenham sido um dos primeiros organismos, um dos primeiros seres vivos que existiram, tá bom? Então elas são antigas nesse sentido, mas elas ainda existem, elas ainda estão por aqui. Então elas podem viver em lixos e pântanos, por exemplo, tá bom? Então isso é arqueobactéria. E aí a gente começa a falar realmente de eubactéria. São bactérias verdadeiras, são as bactérias mais evoluídas que a gente conhece, tá? A gente tem a cianobactéria, então. É um dos grupos, então. Quando vocês virem algumas fotos com várias bolinhas verdes juntos num ambiente aquático, provavelmente é uma cianobactéria. Antes elas eram confundidas com algas. E hoje a gente já reconhece elas dentro do grupo bactérias, tá bom? Seja domínio, seja reino. Então, essas bactérias, elas são fotossintetizantes aquáticas. Elas produzem a própria energia, tá bom? Fotossintetizante. E elas vivem na água. Elas eram conhecidas como algas. E elas eram conhecidas como algas azuis. Por isso que hoje elas recebem o nome de ciano. Ciano vem de azul, tá bom? Elas podem viver isoladas ou em colônias. Isso quer dizer o seguinte. Quando elas são isoladas, elas estão ali em vida livre. Então, elas podem, tá? Por exemplo, uma bolinha dessa daqui só, ela pode estar aí flutuando na água e vivendo a vidinha dela. Quando elas estão em colônias, é desse jeitinho aqui. Elas estão grudadinhas umas nas outras, tá bom? No ambiente aquático, essas cianobactérias formam o fitoplâncton. O que que é isso? Mais pra frente a gente vai estudar direitinho. Mas o fitoplâncton é muito, muito, muito importante pra que nós, seres humanos, animais, seres vivos terrestres, tenhamos oxigênio, tá bom? Então, o fitoplâncton é um dos principais responsáveis pela liberação de gás oxigênio na atmosfera. É muito, muito importante. Beleza, então a gente acabou de ver cianobactérias e agora a gente vai ver as bactérias mesmo, que são as mais comuns. Quando a gente pensa em bactérias, a gente vai estar falando de algumas características gerais que a gente vai ver a seguir, tá bom? Aqui eu coloquei algumas ilustrações pra vocês entenderem a diversidade de bactérias que existem. E aí, vamos ver as características. Elas são procariontes. Tô falando isso desde o começo. Procariontes, reino monera, bactérias, são procariontes. Isso vocês têm que levar pra vida, tá bom? Só pra gente relembrar, então, a gente tem células que são eucariontes, as mais complexas, e as procariontes, menos complexas. A diferença entre elas, basicamente, é que a procarionte não tem um núcleo definido. O material genético fica todo disperso no citoplasma, tá bom? Então, quando a gente falar de procarionte, a gente tá falando de bactéria. Lembrem-se disso. Outras características. As bactérias são unicelulares, tá? Sempre. Elas são compostas apenas por uma única célula. Lembra quando a gente tava falando que o ser vivo é composto por célula? A gente tá falando que o ser vivo, independente de ser composto por bilhares de células, como a gente, como nós, seres humanos, eles podem ser compostos apenas por uma. E as bactérias são um exemplo disso. Então, as bactérias são unicelulares, mas, como a gente tava conversando, ela pode viver em colônia ou isoladamente. Então, lembra quando eu falei das cionobactérias, que elas têm aquelas fitinhas cheias de bolinha? Quer dizer que são várias bactérias grudadinhas uma na outra, tá? Cada bolinha daquela é um ser vivo diferente. Então, elas podem viver isoladamente, uma bactériazinha só, flutuando aí na água, ou no ar, ou na terra, ou então em colônias, beleza? Elas podem ser heterotróficas, tá? Ou seja, elas podem se alimentar de matéria orgânica existente. Então, nós, seres humanos, somos heterotróficos. A gente não faz fotossíntese, a gente não produz a nossa própria energia. A gente não vai lá no sol e consegue ter energia pra vida, né? As bactérias, igual a gente, a gente precisa comer e as bactérias também. Algumas delas são autotróficas, ou seja, fazem fotossíntese, como a gente tava falando das cionobactérias, tá bom? Mas a maioria são heterotróficas, precisam se alimentar de matéria orgânica existente. Tá bom? Elas podem possuir plasmídeos, que é um DNA extracromossômico, a gente já vai entender, e elas também podem possuir uma cápsula bacteriana. Vamos entender tudo isso, então. Vamos entender como que é a forma, a morfologia de uma bactéria. Olha esse desenho aqui. A gente tem uma cápsula que protege a bactéria, tá bom? Tá vendo esse laranjinha aqui, ó? Isso daqui é a membrana plasmática. Isso daqui é aquela membrana, aquela limitação da célula que vai dar a forma pra ela. Quando a gente tava falando aqui, ó, tá vendo? Esse laranjinha aqui da célula eucarionte é a membrana plasmática. Tá vendo? Esse laranjinha aqui de dentro da célula procarionte é a membrana plasmática. Na célula procarionte, além da membrana plasmática, que é esse laranjinha, a gente também tem a cápsula, que vai proteger essa bactéria. Tá bom? A gente tem a falta de núcleo, certo? Então a gente não tem núcleo, por isso o DNA aqui, o material genético, ele fica disperso no citoplasma. E aí a gente pode falar que ele é um nucleoide, tá bom? Não é um núcleo, é um nucleoide. E além desse DNA, além desse material genético, a gente também pode ter um DNA extracromossômico, um DNA que fica fora desse daqui principal. É um DNA que a gente chama de plasmídeo, tá? Mais pra frente a gente entende qual que é a importância desse plasmídeo, mas é bom que vocês já saibam que existe. Beleza? Todas as outras características aqui, a gente vai falando conforme elas forem fazendo sentido para as aulas. Beleza? Lembrem desse desenho, e aí a gente vai retomando ele. Nesse vídeo, eu vou falar pra vocês sobre a classificação das bactérias. Eu falei pra vocês que existem uma diversidade muito grande de bactérias. E aí a gente precisa, claro, classificar na biologia, certo? Então a gente pode classificar quanto à forma da bactéria e também quanto uma coloração. Vamos entender. A classificação quanto à forma é tranquila. A gente olha pra bactéria, usando lá aquele microscópio eletrônico super, super especial, e aí a gente vê a forma da bactéria e existe um nome quanto à forma. Ou seja, quando a bactéria é uma bolinha, ela é chamada de coco. Quando essa bactéria, essas várias bactérias, esses vários cocos, ficam em colônia, ficam um grudadinho no outro, podem ser chamados de streptococcus ou estafilococcus. Então esses nomes, tenho certeza que vocês já ouviram quando a gente está falando de doença de bactéria. Os streptococcus são colônias de bactérias da forma cocos que ficam lineares, que formam essa linhazinha. E os estafilococcus formam basicamente um cacho de uva ali, parece muito um cacho de uva. Então é olhar, viu a forma, eu sei o nome. É bem simples, tá bom? Podem existir bacilos também, que é esse formato aqui um pouco mais alongado. Pode existir espirilo, que é esse formato de espiral aqui das bactérias. Pode existir vibrião, que é esse formato de vírgula. E várias e várias formas. Aqui eu trouxe só para vocês saberem que a gente pode classificar desta forma. Mas a gente também pode classificar quanto à coloração, que é aquela coloração gram que eu estava falando para vocês. A gente pode dividir as bactérias em dois grupos principais. As grãs positivas e as grãs negativas. Isso vai ficar muito claro para a gente quando a gente estudar algumas doenças de bactérias. Por quê? As grãs positivas podem ter um, o que a gente chama de fator de virulência. Elas podem ser mais propícias, elas podem ser mais capazes de dar doenças na gente. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como que existe essa classificação em grã positiva e grã negativa. Quando a gente está falando de coloração, a gente está falando de um processo de realmente colorir a bactéria. Quando a gente vê essa imagem aqui, é porque as bactérias estão coloridas. Quando elas estão aqui no meio ambiente, elas são transparentes, basicamente. Elas podem ter ali, por exemplo, as cianobactérias lá na água, elas são verdes. Lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês? Por quê? Porque elas têm clorofila, porque elas fazem fotossíntese, então elas têm alguma coisa especial. Quando a gente está falando de bactérias que são heterotróficas, que não fazem fotossíntese, geralmente elas são transparentes. E aí, quando nós pesquisadores colocamos uma cor, um rosa ou um roxo, nessas bactérias, elas vão ficar coloridas. Então a coloração grã é basicamente isso. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como que é o processo de coloração. Existem quatro etapas. A primeira etapa é pegar uma amostra de bactérias e jogar um corante roxo. Ele é roxo. Beleza. As bactérias todas ficaram roxas. Então a gente ainda não consegue definir quem é grã positiva e quem é grã negativa. Depois disso, numa segunda etapa, todas as bactérias vão ser lavadas. Então a gente vai tentar tirar o corante dessas bactérias. Algumas bactérias vão continuar roxas e outras bactérias vão voltar a ser transparentes. Na terceira etapa, a gente vai colocar uma cor que agora é rosa, não é mais roxa, é rosa. As bactérias roxas vão continuar roxas e as bactérias transparentes agora vão ficar rosa, certo? Por fim, a gente vai lavar só para ter certeza de que todo o corante em excesso foi embora. Então a gente tem agora bactérias roxas e bactérias rosas. Só que o que acontece? As bactérias roxas, elas ficaram roxas desde a primeira etapa, certo? Que foi a primeira vez que a gente colocou corante lá e aquele corante é roxo. Quando a gente lavou essas bactérias, essas bactérias que ainda continuaram roxas, elas são chamadas de bactérias gram-positivas, porque elas estão reagindo positivamente ao corante roxo, que a gente chama de gram, tá bom? Beleza, mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando a gente entende essas etapas da coloração gram, a gente percebe que as bactérias gram-positivas, ou seja, aquelas que ficaram roxas, que elas não, independente de serem lavadas ou não, continuaram roxas, quer dizer que existe uma grande espessura de parede bacteriana, tá? Ou seja, a parede, a cápsula delas, é tão grossa que não importa o quanto a gente lave, por ser muito grossa, o roxo ainda vai continuar impregnado lá, tá? E numa bactéria gram-negativa, que quando a gente lava, o corante roxo vai embora, quer dizer que a espessura da parede bacteriana é muito pequena. E isso vai ser muito, muito, muito importante para quando a gente estiver estudando o fator de virulência, quando a gente estiver estudando doença que a bactéria pode causar. Por quê? Quando a parede bacteriana é muito grossa, quer dizer que essa bactéria é muito resistente. Então a gente pode tomar antibiótico, a gente toma remédio, o nosso organismo luta contra essa bactéria e ela não morre, porque a parede, ou ela é muito mais difícil de morrer, porque a parede bacteriana está lá protegendo ela. Então quando a bactéria é gram-positiva, ou seja, quando ela é roxa, porque a parede bacteriana dela é muito grossa, ela é muito capaz de causar doença na gente. Beleza? Tudo isso fez sentido agora, né? E aí, depois, nas próximas aulas, a gente vai falar certinho sobre o metabolismo das bactérias, como elas respiram, como se alimentam, como se reproduzem, e aqui, e também aqui, então como elas se alimentam e como se reproduzem, a gente vai falar muito sobre doenças que essas bactérias podem causar. E aí tudo vai fazer sentido para vocês, tá bom? Bom descanso e qualquer coisa é só chamar.